Oi gente, tudo bem? Tô até sem uma mão aqui Segurando os produtos aqui Muitos produtos, hoje é dia de sorteio E O site Não está funcionando bem, mas vai funcionar Tenho certeza que vai funcionar Vamos aguardar um pouquinho Enquanto vocês vão entrando Dá tempo aí de participar do sorteio Indo lá no dia 24 Comentando, e eu tô só esperando Que o site, é porque ele tem que Carregar todos os posts Todos os que aconteceu No portal Mia, pra gente poder escolher E tá demorando uns Mais do que esperado Tá conectando com a conta do Facebook Oi, tudo bem? Tudo bem, Ana? Ai E ó gente, vamos esperar mais um pouquinho Enquanto isso, vamos fazer uma revisão aqui Do que a gente falou O que vai pra sua casa se você ganhar Aqui Nos produtos A gente falou dessas capinhas Nossa, tem muita capa, gente Tá caindo aqui Porque tem muita coisa Tem essas capinhas super fofas Falando nisso, acho que hoje eu vou anudar Bom dia, bom dia Ó que coisa Isso tudo é capa, gente Ah, consegui, ó Já conseguiu carregar aqui o site Yey Vou agora pegar o post O post foi Nossa última live Foi no dia 24 Deixa eu começar Bem no comecinho do dia 24 Porque eu tô aqui Cedinho pela manhã Olá pessoal, tudo bem? Já tenho seus cremes Foi creme Dove Na última live Já estou com Com o post aqui Certo? Eu vou usar irmãos Pra fazer o sorteio Antes disso, gente Só uma revisão muito geral A gente tem muita coisa Que vai na caixa De quem ganhar Isso aqui Isso aqui também Eu uso um parecido aqui em casa Principalmente com a Helena Que ela tem a pele bem ressecada Então muitas coisas Aqui dentro dessa cestinha Coisa de banheiro também Acho que foi uma das primeiras lives Que eu fiz esse mês Foi de banheiro Bom dia Vou deixando aqui no cantinho, gente Depois eu vou pegar uma caixa Pra mandar Ó Tudo isso aqui também A última live foi sobre Dove Falaram que é muito cheiroso Esse rosa No Dyson Gente Você sabia que tinha Dove no Dyson? Esses vão ser em todos Mas esse aqui também De colágeno Com ácido hialurônico Esse aqui Que eu achei que fosse Tem um cheirinho de mel Mas não tem cheiro de mel Não tem cheiro de nada Mas ele é bem Ele tem cheirinho de álcool Lembra dele? Esses paninhos aqui De tirar maquiagem As máscaras Pra cabelo Miranda Acabou a minha aqui em casa A Helena tava assim Mãe, você comprou Miranda? Ela já tá saindo Do negócio que ela tava usando Ela adorou também Esse aqui E fora isso, gente Algumas outras coisas Que estão aqui São maiores Tá? Então, boa sorte Todo mundo que participou Que está participando Do sorteio E eu já vou Vou só deixar aqui embaixo Isso Eu não vou conseguir mostrar A tela do computador Vamos lá, então Vou tirar esse aqui Também daqui E vamos para o sorteio Pra tirar vocês Vai mexer um pouquinho Virar a câmera Tcharam Então estamos aqui Ó Então a live que eu peguei Do dia 24 do 9 Que foi a última live E aí Eu vou filtrar Os nomes duplicados Pra que todo mundo Tenha a mesma chance De ganhar Então são 145 pessoas Que estão concorrendo aqui Neste sorteio Que a gente vai pegar Uma pessoa só E agora aqui Clicando nesse botão O nome da pessoa Vai aparecer Mari Mari Harumi Será que é a Mari Minha aluna? Quero participar do sorteio Ai Elenita Participou da próxima Gente O sorteio Deixa eu contar aqui Pra vocês Quem tá chegando agora O sorteio é final do mês Toda Toda quarta e sexta-feira Eu tô aqui no portal Mia Às 7 horas da manhã Por volta desse horário Às vezes eu me atraso Porque eu tenho que Marco bastante coisa Pra fazer Reunião assim Antes E Então O sorteio É no último dia Né Só que antes É quando você realmente Tem que participar do sorteio Então olha só Já vou te contar Pro mês 10 Porque todo mês tem sorteio Ó Estamos no mês 9 No mês 10 O sorteio vai ser no dia 29 Então Já anota aí no calendário Dia 27 De outubro 27 de outubro Tá bom? Pra estar aqui comigo Mas toda quarta-feira E sexta-feira Eu estou aqui no portal Mia Segunda-feira Eu estou lá no Nihongando Com o Nihongando no Caixá E logo logo A gente vai falar sobre o JLPT Então Se você se inscreveu Com o JLPT Ou se você tem interesse Ai Como é que funciona Essa prova Do Nihongo Na Orquite Que todo mundo fala Eu não sei o que significa Então participa lá Pelo Nihongando também Inclusive Vai ser a última chance Lá em cima Está o link da bio Que é Saia do Nihongo A Karanai E conquiste a sua independência No Japão A gente começa Estudando 30 minutos por dia É mais que suficiente Para você que está começando Agora Para você começar a entender E realmente conquistar A sua independência Então se inscreva lá no evento É um evento gratuito Você vai receber aulas Direcionadas Para justamente Como você fazer Para incluir O japonês No seu dia a dia Super corrido Que é o dia a dia De todo mundo aqui Né Gambateadores Que trabalham Né E tem família E tem filho para cuidar Não é Então Então a gente Tem várias coisas legais Lá que eu estou preparando Para você Então se inscreva Só vai Só participa Quem se inscreve Tá bom E é isso gente Então Mari Harumi Eu vou entrar aqui no Facebook Para ver se é a Mari Harumi Que eu estou pensando que é E entrar em contato com ela E participem Então um bom dia para vocês E a gente se vê aí Na próxima live Que vai ser agora Na sexta-feira Mata né Bye bye